Música Música Eu estava me sentindo muito nervosa, mas eu acho que quando eu comecei, foi tudo bem, foi uma boa experiência. Eu acho que a fashion é muito pessoal para mim, e eu não acho que todo mundo deve tentar tudo, eu acho que você deve ir para o seu estilo, o que define você, se você se sente confortável, e a comfort é muito importante para mim, se você se sente confortável em uma denim, se você se sente confortável em uma denim, se você se sente confortável em uma衣�, você deve usar isso, e se você se sente confortável em qualquer forma. E você deve se vestir de forma a oportunidade, eu acho que é o que a fashion significa. Qual é a tia que você quer fazer? Qual é a tia que você quer fazer? Qual é a tia que você quer fazer? Hoje em dia eu estou muito bem, todos os estilos são muito bem. E nós todos somos muito bons estilos, então todos os estilos são muito bem. E aí, você está com a tiwali? Não, não estou em si, não estou em uma tarefa, mas depois de tiwali, eu estou trabalhando. Eu não estou em uma cidade, eu não estou em um país. Não estou em um país, para tiwali. Qual é a tiwali? Eu estou trabalhando, mas eu também estou trabalhando no Diwali. Eu não posso, agora eu estou fazendo duas ou três coisas, mas a gente tem que anunciar primeiro, então só depois que eu posso. Obrigado.